Uma pessoa muito especial também Pra poder apresentar mais e mais ainda Essa noite maravilhosa Que com certeza vai ficar marcada na minha vida E na de vocês também E ela tá no meio da galera, eu vou pegar ela Eu vou fazer diferente, geralmente Em participação em DVD, o artigo já começa do lado Eu não vou pegar ela que ela merece Te trazer pra cá Por papo comigo, então eu vou pegar ela Se liga aí Bora, me segue Um salve de palmas pra ela, gente Fica à vontade, cara Obrigada, tá aqui, gente Vamos lá, vamos ver se Vamos lá Amém